Antes de celebrar e saudar a grande vitória na Bolívia, permitam-me que Saúde, Liane Abreu, Romeu Nespoli, Iliane Ribeiro, Leida Bortolotti, Rates SJ e Holanda Zambuja, pelos comentários, pelos cumprimentos, pela participação aqui, acontecida no último bilhete que fiz na sexta-feira, semana passada. Continuem, por favor, a comentar aqui, se é muito importante, a se inscrever no canal, ativar o sininho, a compartilhar e nos ajudar. Muitas pessoas têm nos ajudado, isso é muito importante, aumentar o elenco de pessoas que atuam, que atuarão para reforçar esse projeto. Muito obrigado e força para todos nós! Pois bem, todos nós sabemos que, como ocorreu no Brasil, no Paraguai e em outros países da América Latina, a Bolívia sofreu um golpe terrível contra um povo que vinha experimentando conquistas de direitos, distribuição de renda, a afirmação como um povo majoritariamente indígena, um povo que se expressava internacionalmente como o que mais se desenvolvia na América Latina. Um golpe que foi dado com uma aliança satânica feita entre empresários, oligopólios, especialmente do lítio, do gás e de outros produtos, outros bens naturais da Bolívia, com os proprietários rurais, principalmente de Santa Cruz de la Sierra e igrejas fundamentalistas, que mais uma vez fizeram um papel absolutamente contraditório a tudo aquilo que deveria ser o cristianismo. Abriram canais pela internet para influenciar a opinião pública e, assim, movimentarem o golpe com a participação do povo enganado, ludibriado, sob mentiras. Igrejas, igrejas fizeram isso. Um site que existe aqui, de propriedade de alguns até parlamentares, da bancada dita evangélica, bancada dita da Bíblia, usaram esse site gospel para insuflar o golpe contra o ex-presidente Evo Morales, e contra o povo boliviano. Fizeram espetáculos nas ruas das maiores cidades da Bolívia, se agelhando no chão e clamando por liberdade na Bolívia e por outras bobagens. transportaram a Bíblia e depositaram lá, na frente do palácio, depois da demissão, o pedido de demissão do presidente Evo Morales. Então, várias forças se cruzaram e se deram as mãos contra o povo boliviano, e depois do golpe dado, ainda machucaram as pessoas, bateram numa prefeita que é... Mataram pessoas, estupraram pessoas, para manter um golpe ao estilo Bolsonaro, ao estilo milicialismo, um golpe fascista. E o povo não se desmobilizou, por outro lado. O povo, de mãos dadas, se organizou passo a passo, e foi para eleições, enfrentando o poder econômico, todo concentrado em golpistas, de direita, entreguistas, antipatrióticos, antipopulares, antinacionais, e o povo venceu. Venceu eleitoralmente. Uma grande vitória. Uma vitória que projeta oxigênio político e democrático na América Latina. Parece a Amazônia se revigorando com a conquista do povo da Bolívia. Porém, a vitória não está pronta, não está acabada ainda. É preciso ser trabalhada ainda mais. É preciso que o povo ocupe o poder e expulse do poder o mercado. Aqueles que exploram. Aqueles que sugam. Aqueles que fragilizam direitos. Aqueles que desempregam. Aqueles que matam os velhinhos. Aqueles que incentivam a pandemia. Aqueles que perseguem o seu povo. Esses têm que ser expulsos do poder. E colocaram o povo no poder. É preciso agora muita preparação. É preciso agora muita construção da unidade nacional e popular, popular e nacional. É preciso formação de muitas lideranças para que o povo definitivamente assuma o poder. E não faça reformas somente. Reformas são paliativos. São pequenos avanços que o povo pode fazer. É preciso restaurar o sangue de Che Guevara, que foi assassinado exatamente na Bolívia. E se preparar para fazer a revolução e entregar o país nas mãos do povo com a ideologia da classe trabalhadora. Então, vão os meus parabéns, junto à minha solidariedade, na vitória contra o imperialismo, na vitória contra o fundamentalismo, na vitória contra os proprietários que só querem o lucro, na vitória contra o atraso, na vitória contra o atraso, na vitória contra o banditismo, na vitória contra o fascismo e a vitória a favor do avanço do povo, do seu direito de ser sujeito do processo e tomar conta daquilo que é seu. Abraços críticos e fraternos e viva a vitória boliviana!